Estamos com o Cidade Alerta desta segunda-feira, olha o prazo para atualizar o cadastro de estudantes que tem meia gratuidade no transporte coletivo foi prorrogado. Quem recebe 50% do benefício precisa fazer o recadastramento até final desta semana, então não perca. A Nayana Bricá explica agora como fazer isso. Nayana, é com você. Haroldo, esse alerta é para os estudantes que usam o cartão com 50% do benefício. Aqueles que moram em Varzé Grande e estudam aqui em Cuiabá. A Associação Mato Grossense dos Transportes Urbanos, a MTU, está fazendo a convocação desses estudantes para atualizar o cadastro. Isso porque existe a suspeita de que algumas pessoas estariam utilizando o benefício de forma indevida. A gente vai entender melhor esse assunto com o Cícero Neponuceno, ele que é o diretor operacional de uma das empresas de transporte. Explica para a gente, Cícero, vocês receberam denúncias, como vocês chegaram a essa conclusão de que algumas pessoas estariam utilizando o benefício de forma indevida? Através do sistema de bilhetagem eletrônica, nós temos a conferência por reconhecimento facial e tem ocorrido um número alto de bloqueios de cartões de estudantes por uso indevido. Então a gente procurou as escolas, as secretarias de educação do município e do estado e solicitamos esse recadastro agora. Os estudantes que precisam fazer esse recadastro, quais são os documentos necessários? É preciso vir aqui na MTU ou na escola eles conseguem fazer isso? Ele pode fazer diretamente na escola, se apresentar à secretaria e pedir para que a escola faça a validação do estudante junto à MTU. Porque todas as escolas têm um link de acesso aqui ao portal do estudante da MTU. E o estudante que não realizar essa atualização, ele pode perder o benefício? Ele vai ficar impossibilitado de fazer novas recargas durante esse mês de outubro agora, vai ser bloqueada a cota dele. Até quando o estudante pode fazer essa atualização? Até a próxima sexta-feira, dia 6 do 10. Reforça para a gente quais são os documentos e quem estuda em escola particular também é preciso fazer? Também é preciso. Rede escolar do governo, as particulares têm que procurar a sua escola e pedir para que a escola faça a vinculação do cartão junto à MTU. Todas as escolas têm o link de vinculação. Existe alguma estimativa de quantos estudantes hoje têm esse benefício de 50%? Atualmente, nós temos 15 mil alunos cadastrados com esse cartão. Mas acredito que tem um número grande aí que não tem direito ao benefício, estes usando indevidamente esse cartão. Obrigada. Então, Cícero Neponuceno, conversando com a gente. Lembrando, você estudante que tem o benefício, que mora em Varzé Grande, estuda aqui em Cuiabá e tem essa gratuidade de 50%, é preciso ir até a sua escola para fazer essa atualização. As imagens são do Agnaldo Gomes, Nayana Bricá para o Cidade Alerta MT.